E aí Dino loucos e loucas, aqui é o Professor Dino e nesse vídeo o Gui e eu vamos fazer o primeiro Professor Dino Responde. Então se você mandou alguma pergunta no post que o Gui fez esses dias, pode ser que ela apareça aqui. E caso ela não apareça hoje, no próximo mês o Gui vai fazer outro post para vocês mandarem mais perguntas. E aí você pode repetir a pergunta caso ela não apareça nesse vídeo. E para quem ainda não me conhece, eu sou o Professor Dino. E aqui no canal já temos duas aulas minhas e eu vou deixar o link no card e na descrição de uma playlist com as minhas aulas para quem quiser aprender mais sobre dinossauros depois. Mas esse vídeo eu separei para responder as dúvidas dos inscritos. E então bora responder vocês porque eu estou cheio de conhecimento para compartilhar com todos os dinolocos e dinolocas. E se você gosta dos vídeos do canal e principalmente se você gosta dos meus vídeos, já vai deixando um like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E ative o sininho para o Youtube te avisar sempre que forem lançados novos vídeos aqui no Dinoloc. E antes de começarmos as perguntas, eu só queria mandar um salve para o Rob Sonneri e um abraço para o avô do Christian que estava no hospital esses dias atrás. E agora se preparem porque o Professor Dino vai responder as perguntas de vocês. E agora vamos à primeira pergunta. E ela foi feita pelo inscrito Dino Dino Oficial. O que? Quer dizer que eu vou fazer uma pergunta para mim mesmo? Eu sou o verdadeiro Dino Dino. Não existe outro igual a mim? Certeza que você não tem um irmão gêmeo, professor? Certeza. Quer dizer, eu tenho irmãos, mas nenhum igual a mim. E eles ficaram na pré-história. Não, então pode ficar tranquilo, professor. Esse aqui é só um fã seu. Ninguém está querendo roubar seu posto de Dino Dino também, hein? Fã meu? Sim, deve ser, né? Mas vamos à pergunta que ele fez para você. Ele quer saber qual é o dinossauro mais tenebroso que corria atrás das manadas de Parasauro Lofo. E essa pergunta dele ficou parecida com a do inscrito Desenhos do Gui, que fez a seguinte pergunta. Qual era o predador que mais queria devorar o seu bando? Então eu acho que dá para responder essas duas perguntas de uma vez só. Sim, a resposta vai ser a mesma para as duas perguntas. E eu acho que vocês já devem imaginar qual é. Eu já falei que tem medo dele aqui no canal. Vocês lembram? Vocês o conhecem como o tiranossauro Rex, mas na minha época a gente chamava ele por outro nome. Mas eu só vou falar o nome quando eu fizer uma aula sobre ele. Isso aí, professor. Guarda um pouco para a aula que a gente vai fazer dele no futuro então, hein? Mas ainda que eu tenha medo dele, eu enfrentei vários no passado quando eu era grande e corajoso. Mas eles sempre insistiam em nos atacar e acabavam sempre pegando um dos mais fracos do bando para se alimentar. Calma, professor. Você não pode falar tudo o que pensa na frente das câmeras. Vamos para a próxima pergunta, assim você esfria um pouco a cabeça. Está bem, então. E a próxima pergunta é do inscrito sobre filmes e games. E a pergunta dele foi a seguinte. Dino Dino, me fala qual era a comida que você mais gostava na época que você vivia em manadas. Eu gostava de salada. Comia grama, folhas de árvores. Se fosse planta eu estava machigando. Machigava tanto que você até passou mal uma vez que comeu uma planta venenosa, não foi o que você disse? Eu não sabia se era venenosa ou não, ué. Aí eu comi. Sorte que a minha mãe cuidou de mim e eu soltei pum a noite toda até meu estômago melhorar. Meus irmãos quase me empurraram colina abaixo por causa do fedor. Mas minha mãe disse que eu estava doente e precisava ficar perto deles para melhorar. Ah, professor. Os inscritos não precisam saber dessa parte, né? Vamos para a próxima pergunta depois dessa. Por que, Gui? Todo mundo solta pum? Não é normal para vocês? O seu pum também não é nem um pouco cheiroso, hein? A próxima pergunta é do Pedro Miguel Lima 2. E a pergunta dele foi a seguinte. Dino Dino, qual é o dinossauro mais teimoso da pré-história? Olha, tinha bastante dinossauro teimoso. Meus irmãos nem se fala. Mas o pior de todos que eu conheci era o meu amigo massa e a família dele. Ou dinossauros teimosos e cabeças duras. O seu amigo anquilossauro? Sim, os espinhundos. Eles deviam ter o cérebro do tamanho de uma semente para serem tão teimosos. Quando encanavam com uma coisa, tinham que fazer daquele jeito, senão eles não faziam. Mas o pior é que sempre dava certo o que eles pretendiam fazer. Isso era o que dava mais raiva nos outros dinossauros. Então você acha que eram os anquilossauros? Sim, com certeza. Dos que eu conheço, sim. Agora eu sei para quem você puxou. Hã? E agora vamos para a pergunta do Leopardo Nebuloso. E ele fez a seguinte pergunta. Dino Dino, qual era a sensação de fugir em manadas de dinossauros predadores na época? Pode pular essa pergunta, Gui? Eu não sei responder ela. Como assim você não sabe, professor? É que eu nunca fugi de um predador. O que você está falando, professor? Se você não fugir de nenhum predador, então como você está vivo até hoje e ainda tem medo do Tiranossauro Rex? Não vai me falar que você enfrentava eles porque eu sei que é mentira. É claro que eu não enfrentava eles. Você acha que eu sou tão corajoso assim? Bom, na verdade eu sou. Mas eu preferia me esconder para economizar energia. Não vale a pena enfrentar eles. Seria cansativo demais. Quer dizer que a sua preguiça é pré-histórica então, né? Claro. Eu sou da pré-história, ué. E agora vamos para a pergunta do Hell Clown. E ele fez a seguinte pergunta. Dino Dino, se você estava vivo desde o período Jurássico, como hoje em dia você é um brinquedo? Eu posso responder essa pergunta? Pode, manda bala. Mas a resposta é muito grande. Levaria um vídeo inteiro para contar isso. Dá uma boa resumida. Aí os detalhes você deixa para falar em outro vídeo, onde a gente pode contar a sua origem. Está bem. Quando eu cheguei nesse tempo, eu precisava me esconder dos humanos. Então busquei uma forma que fizesse as pessoas gostarem de mim. E que não causasse nenhum escândalo no mundo. E como eu sou muito inteligente, criei uma máquina para me transformar nesse brinquedo de plástico. Mas eu devia ter escolhido um modelo melhor que mexesse a boca, os braços, as pernas. Assim ia ficar muito mais fácil me mover pela casa. E eu ainda vou dar um jeito nisso. E a próxima pergunta não seria legal responder agora, hein? Por quê? O inscrito Magson Meira Santos quer saber como você sobreviveu à extinção e se existem outros mini-dinossauros como você. A resposta é simples. Eu não estava lá quando aconteceu. Verdade. Boa resposta, professor. Fiquei muito triste quando cheguei aqui e descobri que os dinossauros estavam extintos. E eu não sei se existem outros dinossauros de brinquedo como eu e os que o Gui anda comprando. Mas espero que não. Se eles forem maus, o seu mundo pode estar perdido. Ah, professor, não começa. Aqui eu só tenho um dinossauro falante que é você. Os outros não são brinquedos. Você que está viajando na maionese e tendo pesadelos com eles. E a próxima pergunta é do colecionador Jurássico e do inscrito Mel Gamer Miguel. E ambos querem saber qual é o seu dinossauro favorito de Jurassic Park. É lógico que é aquele monte de parassauro lofas correndo pelos campos no filme. Ah, que cena. Meu sonho era estar lá no meio delas. Mas ao invés disso, eu tenho que ficar aqui com o Gui e os seus dinossauros malvados. Esse professor é safado, hein? A próxima pergunta é dos irmãos Jurássicos. E esse canal é dos bons, hein? Os inscritos que conhecerem o canal deles, comentem aí. E se você ainda não conhece, eu vou deixar o link do canal deles na descrição do vídeo para vocês conhecerem. Lá só tem vídeo top. E sem gracinha agora, hein, Dinudino? A pergunta deles é a seguinte. Dinudino, qual é a melhor empresa de brinquedos da franquia Jurassic Park? Nossa, Gui, que vergonha. Eu não conheço nenhuma empresa de brinquedos. Me fala alguma aí. A empresa de brinquedos de dinossauros de Jurassic Park, que o Gui mais gosta e a que eu mais odeio, é a Mattel. Porque os dinossauros que ele comprou não me deixam dormir à noite com aqueles fugidos irritantes. Mas ele também gosta da PNCO, que para ele é a empresa que faz os dinossauros mais realistas. E ele também gosta da Nambu, que faz os dinossauros mais fiéis ao filme. Eu não gosto de nenhuma empresa. Sempre que ele compra mais dinossauros, eu tenho mais dor de cabeça. E aí, professor... E a próxima pergunta é do Gabriel Souza. E ele quer saber o que você achou de acampamento jurássico. Eu não assisti, eu não sei. O Gui gostou, mas eu não sei o que acontece. Próxima pergunta, então. Estamos chegando no fim, hein, professor? Nossa, eles fizeram bastante perguntas mesmo, hein. Assim que eu gosto. O inscrito Oziel Santos quer saber se na sua época você tinha algum animal de estimação. Não, eu não tinha. Bem que eu queria ter um cachorrinho peludo e fofinho. Mas na minha época eles ainda nem existiam. Você tem algum bicho de estimação, Oziel? Comente aí. E quem tiver bichos de estimação, comentem aí também. E agora vamos para a penúltima pergunta desse vídeo. E é da Aline Betoni. E ela quer saber se os Velociraptors da sua época tinham penas. Sim. Eles tinham penas e eram bem menores que os do filme. Pareciam as galinhas que eu vi aqui no quintal. Só que eram mortais e não faziam cocó. Sorte que eles não viviam na região onde eu morava. E para finalizar, vamos à última pergunta desse vídeo. E a pessoa que fez ela é a Maria Andréia. E ela quer saber se você pretende falar sobre o Scutossauros, mesmo que ele não seja um dinossauro. E para quem não sabe, ele é um réptil pré-histórico, tá? Eu não conheço esse bicho por esse nome. Com certeza foram seus cientistas que o chamaram assim. Mas se for um animal da pré-história e alguém comprar um brinquedo decente, eu vou falar sim, Maria Andréia. E com essa nós finalizamos o primeiro episódio do quadro Professor Dino Responde. Nossa, eu pensei que não ia acabar mais. Achei que não teriam tantas perguntas. Só para você ver, hein? E olha que eu nem fiz todas as perguntas que eles fizeram lá no post. O quê? Tinha mais? Mas e aí, o que vocês acharam do primeiro episódio do Professor Dino Responde? Comente aí. E se a sua pergunta não apareceu nesse vídeo, ou se você nem sabia que existia esse novo quadro aqui no canal, no mês que vem eu vou fazer um novo post na aba Comunidade, onde vocês poderão deixar novas perguntas para o professor. Então já vão preparando a sua pergunta para o mês que vem, hein? E não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, e ativar o sininho para você ser avisado pelo YouTube quando forem lançados novos vídeos aqui no Dino Louco. E agora vão aparecer mais alguns vídeos para você continuar vendo mais coisas sobre dinossauros. Então é isso, Dinolocos e Dinolocas. Até logo, Dinolocos e Dinolocas. Logo, logo tem mais Professor Dino Responde e mais aulas no canal. Tchau. Transcrição e Dinolocas